Ricardo Chimozakai adquiriu sua deficiência em 2001, um tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Chimozakai, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. Na Ibirapuera, em chão aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na Agência Bancária, desce a rampa. No Parque da Laginha, com amigos. Em frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira e stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos, no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart, adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acessa a guia rebaixada da calçada. Na montanha russa, grita e sorriu. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, arremem grupo no catamarã. República Dominicana, usa a cadeira de trilha. Na cadeira motorizada, 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado, sobe a rampa até o jipe. Se tornou um profissional da área. Um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão. Consultor e palestrante internacional. Ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com usuário em cadeira de rodas. Ricardo Chimozakai.